E aí pessoal, fazendo agora um vídeo de Slender Space, quem vai jogar agora vai ser o Patrick, e ele tá aí, tá? Tá, então vamos lá, um guardilho, que agora eu tô com um... Oh my god! Mas que os barulhos já dá? Eita! Onde que eu tô? Sensibilidade tá muito alta. Não tem como dar! Não! Não tem! Se fodeu, mano. Que tri, velho! Aquilo ali é o Júpiter. Sai daqui! Ai meu Deus do céu! Não tem lanterna, o que que é? Não! Nossa, lanterna? Ai cara, eu não tô acostumado a jogar esse jogo. Nunca me jogou jogo de terror? É! Até de noite essa cadela, enche o saco. Olha só, eu fico pra esse lado, só dá o som nesse lado. Sai dessa porra de face! Tá dando seu direito. Eu vou voltar. Meu Deus do céu, eu não sei se a cidade tá rompendo. Só tá bom. Não, aí tá melhor. Não, aí tá melhor. Todos os bugs... Todos os bugs no som? É. Oh meu Deus. Não tá na mobilição. Tá. Calma gente, eu vou cortar o vídeo. Mas... Tá bom mesmo? Passa? Voltando aqui. Eu vou se tu deixa eu entrar no... Ali no PC e no Face Pra me escolher no Face Tá Agora tá no lado direito Porra Mas deixa Agora no lado esquerdo Eu acho que é no jogo mesmo Deve ser É no jogo Ai caralho Ai tu me susto Ai peda mãe Isso que tu não ta escutando né Cara tem que pegar os poranotes Mas é alguma coisa destacada Cara meu Deus Abre essa merda Ai meu Deus do céu Ai não gosto daquilo ali não Não olha pra Deus Entra Cara eu to com muito medo Tá um susto já era Não cara Eu quero morrer Já era É tipo um treco amarelo Que fica nas paredes Tipo um redondo Quer ver que isso vai ser no longe do lugar que eu vi Barulho chato cara Eu fico com medo desse barulho Ih ta no lugar que tu vem É chato Cara esse jogo tem pra poder Não é Pode ver que ele tem duas coisas abertas né Só pra avisar esse jogo Cara esse barulho me da medo Tipo da tipo É da medo Tipo na hora que eu... Olha o barulho que vai dar Ai meu Deus Cuidado Ele vai ta aqui Eu sei que tu ta aqui Cadê? Tu corre no shift? Não sei Não Aleluia burro Aham Tendo mais jogatina ai ó Boa Aleluia Aleluia Ah eu to vendo Eu não gosto desse É muito escuro ai Tá muito escuro Apaga a luz Cara eu to... Ai meu Deus deu um barulho Ih Como é que é o negocio que tem que pegar? Fala ai É um bagulho e um redondo amarelo São quantos? Seis Seis Ah lá a enzima né É aqui não tem... Nada Será que ele comentar no meio desse negócio aqui? Não Tô aqui não Pequeno demais Ih eu to ferrado E ta voltando pra hoje tu veio É eu to ferrado Não dá bagulho Mas tem uma outra passagem Eu não gosto não Eu não tô sentindo que eu morro Cala a boca Eu não tenho lenço 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 Ele tava caminhando Puta merda que sensibilidade desgraçada Ele caminha pra caramba Eu não vi cara Ele caminha velho Eu dei um mortal Ué mortal Eu dei um 360 ali Carpatia Tu vai tá num lugar que não tem saída No meio de saber Ué ali ó Não tem... É só três parede Eu sei eu sei não tem Ah não tá aqui por favor Tá em outro lugar agora né Parece que é igual Eu não sei É meio igual sei lá É tá numa nave também né Umas vozes Vozes? Ah eu tô com medo Bota no banheiro Ah não É que eu vim antes e ele apareceu ali Ué mas Mas o banheiro não era do outro lado Ah tá certo Porra agora bugou a minha cabeça Não é? Ah eu tô com medo de ir ali Mas sei que tem algo ali Cara tu não encontrei nenhum power nodes Foi Não dá bug não Me mata não Faz nada comigo Entrei Eu acho que tem a tua direita É a médica minha Cala a boca Cala a boca Cala a boca Não é aí É esquerda Cara Na hora que eu voltar Eu vou me enfirar Tô sentindo Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Ah tu já jogou Já jogou né? Não não joguei Oh my Tem um Oh my Começou o barulho Começou? Agora? Começou? Tá volta logo Volta logo Volta logo Volta logo Tu não tá jogando Eu vou me enfirar Sai bom de tudo Cuidado Cuidado Eu odeio esse jogo Calma a boca Tá jogando Coisa aqui Desliga aí a luz pra ver Desliga nada Aí ó Tem um lugar pra entrar Ai meu Deus Tem saída aqui Por favor Tem um monte por aí Dos lados Vai pra direita Sempre pra direita Entendeu? É sempre pra direita Não Eu acho que tá no Piru PiruPi Eu acho que é isso não é? É o PiruPi É o PiruPi É o PiruPi É o PiruPi 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 Cadê os negócios amarelos? Tá E é meio difícil Não encontrar uma coisa amarela O que? Coisa vermelha Sangue Do que é lado É difícil Não encontrar Respira Eu vi ele Não é É pra direita Tá fundido Tá bonito Escureceu tudo Que susto meu Eu vou pra esquerda Não dá pra abrir Não dá Não é de abrir Ah Nenhum dá pra abrir Dá pra pegar as guias? Não não Só iria ser a saída Quando tu consegue todos Oh my god Ele vai tá ali Cara eu vou tremer assim Quer ver? Reza 3 avimeria Avimeria Ai Eu não sei Sério? Nem eu Eu já vou Eu não sei É que É que Eu ia acompanhar Tu rezando né? Porque eu não sei rezar Olha ó Vai pra ai que é sucesso Hã? Ai ó Ai sucesso Sucessinho Sucessinho Sucessão tem sangue Ô caralho Que barulho da porra Ali tem Meu Deus do céu Que susto mano Tem dois Tem dois Tem dois ó Pegou esse dai de dentro Não Não tem dois Se abrir isso aqui também Tu é viado Não abre Ih tu que Por que não falei isso Cara eu tomei um susto velho Eu to Tá em choque Olha ele Ele tá caminhando Vai dar uma voltinha por ai então Caralho do céu Não tem um Não tem um Não tem um E agora que eu faço Volta Ai caralho que barulho da porra Que que deu ali Não sei Meu Deus do céu Ele ta vindo Vai de costa Vai ali sai daqui Eu não tô Tá ali Vai de costa Vai de costa Vai de costa Se não gostar eu morro Eu segui no line page e me encoxou mas não eu morri Ihhh gostoso Com a primeira coisa que tu tiver tu entra Morreu Não Olha só Não olha que problema apareça We got you Calma Nem sei quanto tempo já foi Caralho Clica aí Alguma coisa pra poder entrar Vai com o mouse Boa que dá pra mexer com o mouse Bugou já era Vai ter que fechar a chuva Fala galera Youtube Catalanos pra mim Tô aqui com você Mais um vídeo do Hahahaha Tá chega aqui Tateado Vamos pro jogo então Vamo na single player Tô aqui com meus amigos Wesker e Patrício Segunda tentativa do Catalanos O Catalanos pro chão velho Uma porra Tá F e a tua lanterna É W Eu sei diabo Cara tu Você me diga que ela vai morrer logo de cara Cidade do capeta Cidade tá no atalho Sensibilidade Cara Tem que sair da coisa Deixa eu clicar aqui Boa sorte Tá aí tu mira com o mouse Porra Tu cara sabe Sai do lugar Eu sou muito noob Tu cara Eu tô de batante Cara Usa o dedão no W E esse no D Lucas 5 No ar assim ó Tô muito nervoso Cara É pra cima É não tem como mudar a acessibilidade Infelizmente A não sei que o cara tenha um Um mouse que mude a acessibilidade Eita porra Como é que ela consegue se mover? Eu não suspeito Tô com medo Caralho Eita porra Sai dai Eu sou foda Não tomo susto Eu sou foda Não tomo susto Ah é Eu tomei susto só de olhar pra ele Sério Sériozinho Tô com medo Tô com medo O cara tá com medo Mas não toma susto Ahn? Moral zero Que sentido Isso não é Eita travou Deu lag Deu lag Comprestations É Pensei da ideia da pedra É Esse barulho não é boa coisa Que barulho deu? Que barulho deu? O cara vai ser foda gostoso É filho do caralho Então isso Já era Perdeu